E aí, Giovana! Pô, rapaz, virou cadeira, hein? Tem mais alguém na frente nossa aí? Tem um galetão, tem um pelotão de ônibus. Doce. Dois tempos. Dois tempos. Mas deu, não dá mais. Pode chegar a passar cinquenta esse tempo aí, tá falando aí. Pessoal, passou? Pode ir, pode ir. Lá, lá em Cetiba. É, lá na pedra, né? É, lá na pedra, né? É, lá na pedra, vai na frente. É, vai lá. Vai lá, vai lá guiando lá. Uou! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Esse é bruto! Esse é bruto! Esse é bruto! Vai se bater aí, meu Deus! Isso aí! E aí? Isso aí! Vai, vai, vai. Isso aí é bruto. Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.